O objetivo da dinâmica agropecuária DINAPEC é transferir tecnologias para a sociedade, como ainda para o produtor rural. A feira é uma oportunidade de discussões em que pesquisadores de várias unidades demonstram na prática resultados concretos de pesquisas em diferentes segmentos. O tema deste ano é agropecuária de baixo carbono. A atividade detém técnicas de produção sustentável que proporciona aumento da produtividade, conciliando a conservação e contribuindo para a redução da emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera. Nós vamos contar com 10 unidades da Embrapa que vêm aqui participar dos roteiros e das oficinas nos temas entre sustentabilidade, redução de emissão de gases, fixação de nitrogênio, enfim, são várias temáticas que vão ser tratadas aqui, integração agricultura-pecuária, nós temos os parceiros também que vão estar conosco, Fundação Chapadão, Fundação MS, Agraer, Senar. Então vai ser um momento assim de, são três dias de bastante tecnologia, de bastante discussão, troca de experiências, então vai ser bastante produtivo. Roteiros de melhoramento animal, produção de novilho precoce, agricultura familiar como ainda produção sustentável de leite serão assuntos que os produtores, técnicos e acadêmicos irão encontrar na feira. A feira visa compartilhar conhecimento e soluções para a agropecuária nacional. A cada edição o número de visitantes aumentam, o que demonstra o interesse por tecnologias que podem ser aplicadas no campo. A gente tem um público crescente, a cada ano a gente tem aumentado cerca de 20, 30% do nosso público a cada ano. Além dos roteiros e das oficinas, a gente vai ter alguns painéis de discussão sobre temas relevantes. Então a gente sempre tenta buscar inovações, mostrar novidades, interagir de forma diferente com o público. Temos também, vamos ter esse ano a DINAPEC Kids, então alunos de escolas de ensino fundamental virão aqui, terão um roteiro específico para eles. Porque é importante que a gente também já vá mostrando desde pequeno para as crianças a importância do agro, a importância da agropecuária, das pesquisas. Para quem deseja fazer a pré-inscrição, que é gratuita, basta acessar o site dinapec.com. No ambiente virtual, o visitante já pode acompanhar a programação da feira. A DINAPEC acontece de 7 a 9 de março, aqui na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Caile Rodrigues para o SBA.